E aí, é o Mano Zaque, firmeza total daquele jeitão, tá ligado né? Senta no banco e assista o pai jogar, tô no baile da tropa Essa novinha é mó fogosa, já de shortinho curto e figando uma louca Eu boto ela de quarto porque eu sei que ela adora Eu boto ela de quarto porque eu sei que ela rebola Então partimos lá pra casa e começou a pontaria Enti quatro paredes, essa gatinha também mia Expuxo meu cabelo, gatarapa na bundinha É só penetração na chandinha da novinha É só penetração na chandinha da novinha Bota a calcinha de lado e toma na pepequinha Bota a calcinha de lado e toma na pepequinha E aí? É o Mano Zaque Firmeza total daquele jeitão, tá ligado né? Senta no banco e assista o pai jogar Tô no baile da tropa, essa novinha é morfogosa Já de shortinho curto e chegando uma louca Eu boto ela de quarto porque eu sei que ela adora Eu boto ela de quarto porque eu sei que ela rebola Então partimos lá pra casa e começou a pontaria Enti quatro paredes, essa gatinha também mia Expuxo meu cabelo, catararapa na bundinha É só penetração na chaninha da novinha É só penetração na chaninha da novinha É só penetração na chaninha da novinha Bota a calcinha de lado e toma na pepequinha Bota a calcinha de lado e toma na pepequinha É só penetração na chaninha da novinha É só penetração na chaninha da novinha Bota a calcinha de lado e toma na pepequinha Bota a calcinha de lado e toma na pepequinha DJ feroz na gravação tá pesado né A putaria começou mulher Segue lá no Instagram, no Zé Proficial Daquele jeitão, tá ligado né